As iniciativas para ajudar o próximo em tempos de coronavírus têm aumentado. Dessa vez, é a Prefeitura de Santa Maria que está organizando uma ação de arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias que estão precisando de ajuda. A arrecadação vai ser feita no Parque da Medianeira no dia 4 de abril, no sistema Drive-Thru. Para evitar aglomerações, então, as doações poderão ser feitas dentro do carro. O horário da arrecadação será das 9 da manhã às 5 da tarde. Quem não puder comparecer no dia, pode entregar as doações a partir do dia 6 de abril na Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania. A Cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.